Olá, queridos, canal Apocalipse Final dos Tempos, 30 de outubro de 2021. Amados, nesse vídeo eu vou apresentar mais um sonho da irmã Maria Alves, minha querida, sempre muito obrigada. E o sonho, amados, tem a ver com colheita de frutos maduros. Então, vamos verificar o que foi mostrado a ela. Na noite de 26 de outubro, sonhei que cuidava de várias crianças. Lavava e estendia muitas roupas delas e chegou uma hora que eu disse Chega, não vou mais lavar roupa de ninguém. Se sujar, vai ficar suja. Nesse instante, uma pessoa que não me lembro quem era, chegou de chofer e me deu uma espiga de milho maduro. Acordei nesse instante. As crianças, acredito serem meus familiares que cuido e oro por eles, todo o tempo. E o milho maduro, talvez, significa que está na hora da colheita, pois já é o segundo sonho em poucos dias que recebo o milho de alguém. E o milho maduro, talvez, seja o milho maduro, talvez, seja o milho de alguém. E o milho maduro, talvez, seja o milho de alguém. E o milho maduro, talvez, seja o milho maduro, talvez, seja o milho de alguém. E o milho maduro, talvez, seja o milho maduro. E aí